Fala galera, bem-vinda ao nosso canal, boa tarde a todos, se inscreva no canal, deixe seu like, deixe sua participação quanto mais difícil a gente tiver, mais a gente vai representar vocês, mais a gente vai trazer conteúdo peço também quem estiver aqui pelo Rio de Janeiro e São Paulo, evitar sair de casa, está chovendo muito então aqui a gente do Canal de Fogo fica solidário as fortes chuvas que vem acontecendo aqui no estado do Sudeste e não sei se também nos outros estados estão assim, então aqui no Rio quem puder ficar em casa não tiver nenhum compromisso urgente, fique em casa para realmente evitar a rua nesse momento vamos falar uma notícia do jornalista Matheus Medeiros, ele que trouxe que o Botafogo tem interesse em dois treinadores um lá de fora, um português e um brasileiro que tem contrato vigente, não é o Felipão a gente até pode fazer uns vídeos a seguir falando sobre o Felipão, mas a princípio não é ele e eu penso muito no Voivoda, eu gosto muito do trabalho do Voivoda acho que é um cara que chegaria com uma ideia que seria para o projeto claro que dependeria se os jogadores iam comprar a ideia e um outro português a gente não sabe quem é, quem será? o Pedro Matins foi o que deu indícios que viria que tipo assim, não está numa fase excelente lá no futebol europeu então acho que pode ser por aí, mas vamos aguardar até sexta-feira à noite pode rolar muita coisa então peço sua inscrição, peço seu like porque aqui é assim que saiu notícia a gente corre em conta pra vocês valeu! e aí Obrigado.